E aí, gente? Tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje, mais recebidinhos da Shein. Então, bora conferir! Antes de mais nada, vale lembrá-los que temos cupom de desconto, que aqui é onde as STAC-IN se dá 15% de desconto em todas as suas compras. Tanto no site, quanto no aplicativo da Shein. E se afiliando pelo meu link aqui na descrição, vocês ganham mais R$10,00 de desconto em todas as compras que vocês fizerem a partir de R$200,00. É só vocês clicarem no link ou usarem o meu código que vocês ganham esse desconto. Então, sem mais delongas, bora pras peças. Primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse conjuntinho aqui de Bluetooth com lapela. Porque é uma peça que você conecta no celular e a outra é a lapela. Então, você precisa ter essa peça... É uma lapela, gente. É uma lapela, vem nessa caixinha aqui. E eu achei super interessante. O único, porém, é que ela só funciona, acho que, pra iPhone. Porque ela é entrada tipo C. A não ser que eu sou burra e os outros telefones também têm entrada tipo C. Mas, enfim, ela funciona pra celulares com entrada tipo C. Hoje eu tô burra, gente. Enfim, eu achei super legal. Eu já testei e realmente funciona. Então, esse produto aqui eu já conferi pra poder falar pra vocês se realmente presta, se vale a pena ou não. Já dei uma testada pra saber se veio funcionando e realmente veio funcionando. Então, assim, questão de qualidade muito bom. Não sei questão de durabilidade e quanto tempo ele grava. Mas, eu achei bom. E ele vem com um cabinho também pra você tá carregando. Então, eu achei super legal. Vou deixar passando de pertinho pra vocês aí. Mas, ele é super diferente. Ele abre assim pra cima ou pra baixo, como você preferir. E aqui dentro vem a pecinha que você conecta no celular. E a lapelinha que você prende na sua roupa. Que eu amei essa lapelinha, gente. Olha que coisinha mais fofa. Ela vem, então, com um pregadorzinho pra você prender. E também, se você quiser, você pode tá falando com ela assim. E ela capta um som até que alto. Então, eu achei super legal. Pra gravar na câmera, gente, eu uso lapela com fio. Mas, eu gostaria muito que tivesse um modelinho assim. Pra gravar com a câmera também. E que fosse bluetooth. Porque é muito, muito bom esse produto aqui. É questão de movimentação. E esse fio aqui que atrapalha, né? Então, desse jeitinho aqui, gente. Eu achei super legal. Vou deixar passando de pertinho pra vocês aí. Como que é. Então, ela vem assim. E aqui em cima, nessa partezinha preta. Eu acho que vem no cabinho. Eu não tirei daqui ainda. Mas, eu deixo passando de pertinho pra vocês verem. E, no geral, eu gostei bastante desse produto. Então, se você estiver procurando uma lapela. Que seja sem fio, custo-benefício. Essa daqui eu recomendo pra vocês. Porque tem sido super legal. O teste que eu fiz com ela foi super legal. Então, assim, valeu a pena. Então, quem quiser, o link de tudo vai tá na descrição. Vamos de próximo item. Esse daqui é outro óculos. Quem viu o vídeo passado, viu que eu pedi um óculos. E eu, aparentemente, pedi outro. Eu só não lembro qual que é mesmo. Vem, então, nesse saquinho aqui de ziplock. Dentro da embalagenzinha. Atualmente, a embalagenzinha é mais quadradinha. E não vem mais escrito chin. Mas, é a mesma qualidade, tá, gente? E vamos ver que óculos que veio aqui. E, gente, sempre vem uma flanelinha, tá? Pra você tá limpando a lente do seu óculos. Óculos. Ah, gente! Esse daqui... Nossa, vai super combinar com o meu cabelo e com a minha blusa. Esse óculos aqui, ele é de lente transparente. Olha que lindo! E aqui na... Nossa! De qualidade, viu? Nossa! Olha esse aqui. Super resistente. Ele é tipo tartaruga aqui do lado. E eu pedi ele, gente, com a lente transparente. Porque eu quero fazer um óculos de grau. Então, eu tô procurando uma armação que eu goste. E quando eu vi essa daqui, eu achei super bonitinha. Então, bora ver se vai combinar com o meu rosto. Porque ele é um formato mais... Harry Potter! Gente, eu... Assim... Já tentei usar óculos há muitos anos atrás. Fiz até um óculos. Que era pra... Na época, pra descanso e acho que leitura. Só que eu não usei. Porque eu não gostava da armação. Olha que incrível! Aí ferra a vista só porque... Que é uma armação bonita. Aí, agora eu quero fazer porque eu senti que a minha vista tá cansada. Quando eu mexo muito no computador, assim, cansa. Então, eu tava procurando. Eu já tenho uma armação que eu recebi há muito tempo atrás. De alguma marca. Que eu tava na dúvida se eu ia usar aquela. Mas, dependendo de quanto for o valor pra fazer uma lente. Eu faço naquele e faço nesse aqui também. Porque eu achei super bonito. Ó, aqui do lado, como eu falei pra vocês, estilo tartaruga. Tá vendo? Tem esse formato mais arredondado. E é de plástico. Mas é um plástico super resistente. E eu achei esse modelo bonito, gente. Eu cortei minha franja. Nem dá pra ver, né? Exceto que ela fica caindo aqui. Porque eu quero usar ela assim, né? Então, tipo assim... Vai ficar legal? Não sei. Deveria, né? Só que a minha franja, ela tá rebelde, gente. Eu tomei banho, lavei. E ela simplesmente não quer parar, entendeu? Então, eu tô dividindo ela de volta, assim. Talvez eu corte ela curtinha de vez, sabe? Toda essa parte. Mas eu ainda estou analisando a situação. No geral, o óculos eu achei bem bonitinho, bem gracinha. Então, talvez eu coloque, sim, uma armação... Uma armação não, né? Uma lente. Mas, de qualquer forma, eu vou ver como que faz pra, né... Se dá pra pôr qualquer lente aqui. E se é possível tirar essa lente e colocar outra. Mas, no geral, eu amei. Bora pro próximo item. Esse daqui eu peguei da linha da Dase. No tamanho XL, que seria um GG, né? Que a linha da Dase e as peças são menores. Mas eu também não me lembro o que que é. É uma gola preta alta, né? Uma blusinha de frio. Mas ela tem um tecido estranho. Parece aquelas meia calça de lã, sabe? Só que mais fininho, assim. Não sei se eu gostei. Vou provar. Talvez ela seja boa bem pro frio mesmo. Talvez, pra dias muito frios, eu consiga usar ela. Mas ela é, tipo assim, gente, meio peluciada. Estilo... Meia calça de lã mesmo, assim. Então, deve ser ideal pra bem frio. Eu que sou calorenta, vou usar essa aqui uma vez no ano, né? Tipo assim, naquele dia que tiver 12 graus. Aí eu consigo usar. Mas, no geral, gente, é uma peça, assim, ó... Que tem qualidade. Tu vê que é um tecido macio. Que ela é bem costuradinha. Não tem nada fora do lugar. Ela é aquele modelo básico. Tecidinho mole. Gola alta, como eu falei pra vocês. Parece ser uma gola bem grandona. Então, no geral, pra quem tá procurando uma peça bem de frio mesmo. Essa daqui vai te atender, tá? Porque ela é bem quentinha. Dá pra sentir que ela é bem quentinha. Aí, gente. Vamos pra esse daqui? Que esse daqui eu tô ansiosa. Que esse daqui... É uma luminária. Eu esqueci o nome disso. Um abajur. E olha que legal. Aqui na caixa mostra modelos diferentes. Ó, tem assim. Tem assim. Tem esse outro aqui. E eu acho que, se eu não tô enganada, eu pedi esse modelo aqui. Lá no site não tinha essas outras opções. Mas na caixa tem. Então, fica aí o questionamento. Mas eu acho que é pra ser esse daqui, ó. Que eu escolhi. Aí, ela veio nessa caixa. E, se eu não me engano, eles são de... Ele é de plástico, assim, sabe? Ainda não abri, gente. Deixei pra ver junto com vocês. Olha como vem bem embalado. Isopor, tá, gente? Esse quarto está uma bagunça. Se vocês pudessem ver. Vou abrir aqui. Realmente, gente. É aquele modelinho. E ela é bem grandona. Tô feliz. Tô contente. Quanto eu roubei. Ai, gente. Olha que coisa mais linda. Ela é de plástico. Plástico, plástico, plástico. Tudo plástico. Mas ela dá aquele modelinho... Ela faz uns feixes de luz, assim, super bonito. Eu vou testar e mostro pra vocês. Eu espero que venha funcionando. E eu acho que ela não é de pilha, tá? Ela é só conectado via USB direto no computador ou numa fontezinha, sabe? Mas, no geral, gente. Olha que peça mais graciosinha. Gente, é muito lindo isso aqui. Meu quarto, pra quem sabe, né? Ano passado a gente teve enchente. Então, assim, meu quarto que era no outro cômodo, acabou-se, entendeu? Assim, minha decoração acabou-se. Agora, eu tô em outro cômodo da casa que virou meu quarto. Então, assim, aos poucos, eu estou decorando, tá? E aqui atrás, quem viu os últimos vídeos, viu que eram duas prateleiras, assim... Bem estocada de coisa, assim, que eu odiava mostrar aquilo, gente. Eu acho muito feio aquilo. Aí, todo mundo que vem aqui fala... Ai, eu também quero botar um negócio aberto, assim, no meu quarto. Eu acho horrível. Odeio que fica aparecendo bagunça. E pra mim, por mais que se tivesse desse lado roupa, desse lado aqui maquiagem, tudo arrumadinho... Tava tudo exposto. Isso me incomoda muito. Enfim, não sei por que eu entrei nesse questionamento. Aí, aqui, agora eu tenho uma escrivaninha, criadinho mudo. Aí, eu vou pôr isso aqui, que eu achei muito bonito, gente. E gostei muito da qualidade. Não é porcaria, sabe? É um plástico, mas ele é um plástico, assim, grossinho. Eu acho que vai ficar muito bonitinho aqui nesse lado ou ali. Então, assim, eu já tô louca pra ligar e ver como que é. Mas, no geral, gente, eu amei. Espero que esteja funcionando. E o último item desse vídeo, mas não menos importante, outra peça de roupa. E essa eu peguei no tamanho S, que seria o P. Era pra ser tipo uma blusinha. Vou deixar a foto aí pra vocês. É pra ser desse jeito aí. Só que, realmente, o pessoal comentou que era transparente. Mas eu não achei que era tão transparente. Mas ela é realmente uma peça assim, ó. Bem transparente. Como vocês viram aí na foto, eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês. Mas ela tem um recorte aqui no ombro. E ela é toda estilo alfacezinha aqui nas pontas, ó. Toda desconfigurada, entendeu? Toda, assim, sua livre leve solta. Tem um material muito maciozinho e muito gostosinho. Eu adoro esse material, assim, molinho, confortável. E ela é um tecidinho estilo caneladinho, assim, bem simplória, bem singela. E eu achei muito fofa, gente. E o melhor de tudo é que ela tem aquele espacinho, ó, pra você colocar o dedinho quando você veste. Eu amo roupa que tem esse detalhe no dedinho, gente. Achei que fica tão fofo. Aí eu pensei assim. Usar com uma blusinha regatinha preta embaixo, né, de alcinha. Um shortinho biker pretinho. Ou um vestido tubinho preto por baixo pra, né, não ficar tão transparente. Porque ela tem um modelo, assim, bem diferente, assim, bem futurístico, eu diria, sabe? Bem legal. Dá pra fazer umas combinações bem legais e diferentes. Então, eu tô ansiosa pra usar essa peça. Eu espero que eu consiga usar, porque ela é bem bonitinha. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Comente aí o que achou do vídeo, qual foi sua peça favorita. E é isso, gente. Um beijão no coração e até a próxima.